Música Aqui na Casa das Artes, enquanto o público aprecia as obras, os trabalhos, os desenhos, os acadêmicos do curso continuam produzindo. Eu estou aqui com o Giovanni, que é acadêmico do curso, e que vai nos explicar um pouquinho sobre o funcionamento aqui da casa. Estamos aqui desde terça-feira, mostrando a produção que a gente tem dentro do Centro de Artes e Letras, especialmente no curso de Artes Visuais, e os alunos estão aqui produzindo, mostrando uma diversidade dos ateliês, das formas de especialização que a gente encontra dentro do curso. A gente tem trabalhos aqui da pintura, do desenho, do design da superfície, da cerâmica, da escultura, e as outras especializações que tem no curso, gravura, para mostrar mais essa questão da experiência, para modificar também muitas vezes o que as pessoas pensam a partir do curso. E essa atividade que está tendo ali fora, como que ela é feita? A gente está tendo uma modelo ali fora, daí a gente está fazendo desenhos, esboços rápidos, para mostrar como é a apreensão da visualidade que a gente tem, quando a gente vai fazer um desenho a olho. E hoje, então, no último dia de feira, qual é o balanço que vocês fazem? O balanço, a gente conseguiu um bom rendimento, os alunos vieram, produziram aqui, o público veio, conheceu, a gente teve uma boa transição de público, veio muita gente, de todas as idades, desde as pessoas que estão em escola, pessoas que estão prestes a entrar na universidade, pessoas já formadas, para ver bem um entendimento da área, e até um possível interesse em vir a fazer o curso mais adiante. Música Música